Por trás da máscara pode ter certeza que existe um sorriso enorme de satisfação. Depois de 14 meses de isolamento, afastado da família e do trabalho que tanto ama, ele finalmente está de volta ao batente. É útil a sociedade, a si mesmo, porque você trabalhando, você deixa o tempo correr, você anda, você movimenta, você raciocina, você não desliga. Doutor Rafael é cirurgião e clínico geral. Saiu de Goiás para correr atrás do sonho de se tornar médico aos 17 anos de idade. Passou pelas faculdades de medicina do Rio de Janeiro e de Curitiba até voltar com o diploma e começar a atender. Aos 90 anos ele nem pensa em parar de trabalhar. Mas foi pego de surpresa pela pandemia e precisou se afastar. Foram dias difíceis. Mas foi a ansiedade, controlar a ansiedade e distrair lendo, leitura. É difícil, né? Tem neto, tem um ano que a gente não vê, né? Mas assim que tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19, começou a se preparar para voltar à rotina. Um mês depois de estar imunizado, tratou de fazer exames para conferir como estavam os anticorpos. Como é que estava esse exame? Está ótimo. Está com os anticorpos em cima? A vontade. Pouco antes da pandemia, a rotina de trabalho dele incluiu atendimento em dois hospitais, com plantões de 12 horas por dia e em alguns dias até mais de 70 pacientes. E eu não estou falando da rotina de um médico de começo de carreira, não. Eu estou falando é do doutor Rafael mesmo, que já tem 90 anos. São mais de 60 anos de carreira e nesse tempo todo ele nunca ficou mais do que 30 dias sem trabalhar, nem mesmo para tirar férias. E agora que ele está de volta, não pretende parar tão cedo para descansar. De volta ao hospital, ele já está com a agenda de pacientes completa. Colegas e funcionários estavam com saudades. Isso só mostra o amor que ele tem pela medicina e pelos pacientes que ele conhece já há tanto tempo. O genro do médico é fisioterapeuta e trabalha com o sogro. Ele deu um pouquinho de trabalho para a minha sogra, porque ele queria sair, queria ir para a rua, queria ir para o banco. Se ele está feliz, parece até que rejuvenesceu. Estou aqui, estou vivo.